A feira da galinha de cupira tá pegada pessoal E por aqui a gente tem, olha só, a lapa do frango A de quanto é esse frango, Graciano? 40 40 conto? 40 conto aqui E as criações? As criações eu tenho a 30, a 25 A partir de 25 conto? É, a partir de 25 eu tenho Se quiser comprar, tem que procurar o Graciano É, aqui na feira Eu tenho aqui a 50 Olha aqui gente, olha a lapa da galinha rapa, olha Essa dá uma tigelada aqui Dá, dá uma tigelada boa 15 kg Graciano? Dá uns 3 kg 3 kg aqui pessoal 50 Tem um ajeitadozinho? Tem, tem um ajeitadinho ainda Tem um chorinho Tem, tem um chorinho E o Luquinha, cadê o Luquinha? Saiu, foi em casa mostrar um peru homem ali Daqui a pouco a gente chega por aí Certo Olha aqui pessoal Tá de quanto essa? 50 também 50 reais também, pessoal Aqui as galinhas gordas né? É, as galinhas gordas Hoje domingo, camarada Se quiser comer uma panelada É verdade Galinha aqui é a feira que a gente ajeita Pode procurar o Graciano Pronto é, que a gente ajeita o preço A galinha é grande né Luquinha? É grande, pesada e gorda e bonita Apesar de quantos quilos a bicha? Uns 3 e meio E quanta galinha Luquinha? Essa é 50 reais 50 quanto? Agora dá uma tigelada ali cara né? Dá uma panelada Meus parentes de São Paulo não como mais ver Olha aqui ó, olha a galinha Raba É bonito E quem quiser comprar uma galinha boa Procura É Na rua Marechal Deodoro da Fonseca É 63 Agora eu conversei com um amigo ali Ele disse que você vai mostrar um peru Foi pra um... Eu fui vender um peru Um cabra de Quipapá Ele te vendeu? É, um colega de Zé de Lado Lá em Quipapá Tem um peru gigante lá né? Tem um peru gigante Tem um peru com 10 quilos Ah pai, por quanto Luquinha? 250 250 reais Agora é bicha é bom Bom e bonito Dava quantos quilos o peru? 10 10 quilos Olha aí, e a galinha Goura tá aqui ó Hoje é domingo São meus parentes que tá em Bonite e como sim São Joaquim, Caestina, São Paulo e Paraná Aí não vê, não como a galinha mais vê Vai ver a galinha né Luquinha? Vai ver a galinha Quem quiser comprar ó Pode procurar Luquinha Tá boa toda Aqui pessoal, a Lapa da Galinha E senta o dedo no like